Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leopoldo Você está no LPM Play, e se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Fortnite É isso mesmo, garoto espertinho, o negócio aqui é o seguinte, tá galera Mostrando aí pra vocês a localização da estrela secreta da semana 1, tá pessoal Se liga só, lembrando, tá, a estrela só aparece só se você fazer todos os desafios da semana 1 Só assim que ela aparece, beleza, tem que fazer tudo Está localizado aqui, tá, o Paraíso das Palmeiras, logo aqui, ó Deixa eu tirar o gartinho aqui, ó, beleza Bem tranquilo, né Veio aqui, pegou E já era galera Eu vou dar uma dica, tá, que foi a forma que eu fiz pra encontrar a Lhama, tá Que tem esse desafio aqui, que tá muito chato por sinal, pro pessoal fazer, né O desafio é o seguinte, né Estágio final, eu vou escolher uma Lhama de Suprimentos A forma que eu fiz galera, foi a seguinte Eu peguei esse carrinho aqui E fiquei rodeando todo o mapa do jogo Fiquei rodeando no modo 58-50 mesmo Fiquei rodeando, aí ó, a minha Lhama eu encontrei ela aqui, ó Mas aí, whatever, né Encontrei outra missão, em outra partida O que acontece galera, pegue o carrinho aqui, no jogo aqui no Fortnite, no modo 58-50, né, de preferência, né E fique patrulhando o mapa galera Fica andando pelo mapa aí, que uma hora ou outra vocês vão conseguir encontrar uma Lhama É a forma, pra mim, né, na minha opinião, é a melhor forma de vocês conseguirem encontrar uma Lhama aí Que não adianta, esse negócio de você ficar pulando aí E ficar sobrevoando o balzinho ali, não vou pegar Não compensa galera, é mais fácil vocês pegarem um carrinho e ficarem patrulhando Uma hora ou outra galera, que vocês vão conseguir encontrar uma Lhama Acho que é meio difícil eu conseguir encontrar uma Lhama aqui, né Nesse trechinho aqui também Lembrando que as Lhamas, tá, as Lhamas, elas dão respaldo em lugares totalmente aleatórios, galera Então não tem como prever aonde que a Lhama vai aparecer É imprevisível totalmente o negócio Mas galera, ó, esse negócio aqui é o que vira fazer, galera Pega o carrinho, tá, fica aí patrulhando aí o mapa, entendeu Isso aí é o que vira, galera Porque senão, de outra forma, o negócio vai ser muito escroto Até vocês conseguirem pegar, é um saco, um saco, um saco Aí é bom que vocês já pegam a estrela secreta, entendeu Já conclui, já, e já era, beleza Vídeozinho aí rápido, tá Só pra mostrar essa dica, né Lógico, algumas pessoas aqui devem saber, né Desse negócio aqui, né Outras não, né Pode ser, né Mas é um vídeo aí, galera Só uma dica, tá Duas dicas aí, né A estrela secreta e localização A estrela da semana 1 E também aí, como que vocês vão pegar a Lhama De uma forma mais fácil, né Porque querendo ou não, mano Fazendo esse bagulho que eu tô fazendo aqui Ficar patrulhando o mapa com o carrinho Porra, é muito mais fácil você encontrar uma Lhama, né Do que você ficar andando aí Até você andar no mapa, mano E o carrinho, obviamente, é mais rápido, né E você, consequentemente, aí Consegue pegar um perinte maior do mapa, né Aí tudo fica mais fácil pra você pegar aí Uma Lhama e encontrar, né Porque tá meio saco Pra fazer esse desafio aqui Confesso pra vocês Então é isso aí, galera Deixa o likezinho aí Se inscreve no canal, tá Semanalmente vai ter vídeo de Fortnite aqui no canal Tá, galera Ensinando aí os desafios, tá Tá, os desafios aí Todos os desafios aí Que tiver pra fazer Os desafios difíceis, né Vou ensinar pra vocês aí, beleza Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Tchau 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 Tchau